Fala meu povo, após a clonagem dos brotos de cacau Se eu não me engano, tem uns dois meses que foi feita essa clonagem Tem que ser feita a primeira poda de formação para a estrutura do cacau É incomum igual os outros, nascer uma palma só O que acontece para você formar os novos galhos, para ela começar a formar taça É interceptar mais ou menos uns 40 centímetros de altura da planta Da haste até em cima, mais ou menos 40 centímetros Sobrou um pouco, mas não tem problema Vamos supor, 50 centímetros de altura Aqui o que acontece, interceptando aqui em cima as plantas vão começar a bifurcar Chama bifurcação ou axilas Por que axilas? Porque parece, está vendo? Ela sai daqui de dentro Cada palminha Descantando aqui em cima